E aí gurizada, beleza? Tudo bem com vocês? Começando então mais um vídeo aqui no meu canal E um vídeo aí, mais um então, mostrando os pontos turísticos da minha cidade Hoje a gente tá aqui na Nossa Senhora Aparecida, tá? Aqui da minha cidade, que é o santuário da Nossa Senhora Que fica aqui no Morro das Cruzes da minha cidade Por que Morro das Cruzes? Eles já identificaram ali com umas cruzes e coisa por causa do Morro Mas enfim, depois eu explico pra vocês Um vídeo que a gente mostrou o ponto turístico então foi ali Onde é a gruta, eu já mostrei a gruta ali Inclusive se você não viu, entre aí no meu canal e assiste Que foi um vídeo bem bonito também É um ponto turístico da minha cidade pra vocês virem visitar Então é ali onde tá aquele pinheiro E depois você sobe, como eu prometi pra vocês Que eu ia filmar esse espaço aqui na Nossa Senhora Aqui da Nossa Senhora Aparecida Aqui então, aqui em cima da gruta Logo começamos aqui então Com meio que um cenário aqui Num teatro, tá? Que eu acho que todo ano acontece Aqui na minha cidade Que é um cenário aí De... De encenação, tá? Que... Da encenação Que é a morte então De Jesus Tá? Ó Tem todos aqui Os bancos Todo o cenário desse teatro Dessa... Dessa encenação Beleza? Ó, é bem legal Mesmo Tá? Aqui tem Então espaço aí pros... Pros que vão se apresentar Pra eles... Pra eles... Meio que se preparar Tá? Então aqui por baixo já começa Ali é a entrada então Ali tem a gruta Você anda mais um pouquinho E sobe Tem a entrada aí Pode entrar Qualquer um aí Beleza? Ali eles fizeram recentemente Recentemente não Acho que faz uns dois ou três anos atrás Eles fizeram esse... Essas cruzes aí de madeira Beleza? Então hoje eu vim de bicicleta também Tá? Vou... Agora então Vou subir um pouco Pra mostrar pra vocês Como que é lá em cima na Nossa Senhora Parece que vai chover, gente Meu Deus, vai chover Vamos ligeiro Ó, saindo então aqui do... Do... Do cenário de teatro Aqui então Tem a tão famosa aqui na minha cidade Nossa Senhora Aparecida Tá? Ela fica lá em cima Tá? Aqui no... No Morro das Cruzes E a gente vai subir até lá em cima Pra gravar pra vocês Bem certinho Beleza? Aqui vocês podem ver Dá pra entrar de carro Aqui Pra subir lá em cima Alguém que não... Não consegue caminhar Ou tá mais idoso e tal Pode entrar de carro aqui Ou... Pode subir a pé também por essa escada Eu tava vendo aqui então São 686 degraus Tá? 686 degraus Pra chegar Até a Nossa Senhora Aparecida Lá em cima Beleza? Eu não vou subir os degraus Tá? A gente vai então Por aqui Por onde vai os carros E ó... É tudo bem feitinho Tudo... Tudo taipa assim Tudo construído de pedra Os muros Que nem lá na gruta Que eu mostrei pra vocês Beleza? Então agora Vamos subir por aqui Porque chegar até lá em cima Fazendo zigue-zague assim É longo Parece que vai chover Mas vamos lá Ó... Não sei se dá pra vocês ver no vídeo Tá dando uma garoa aí Ó... Vamos começar a subir aqui então Aqui quando tem a ensinação Passa os cavaleiros também Tá? Passa Jesus Inclusive Com a cruz Ele passa por a... Por essas estradas aqui Tá? Até ele chegar lá em cima E... E ser colocado Em uma cruz daquela Vambora Tem bastante mato Mas sempre tem gente aqui Cuidando Tá? Ali embaixo inclusive É o... Ali embaixo É o asilo E lá é o abrigo Tá? Então sempre tem gente aqui Cuidando Ó... Achei que Ia demorar mais Mas a gente já tá chegando Ó... Tem 17 metros Tá? Essa... Essa torre que a Nossa Senhora Aparecida tá Ó... Já subimos um monte Se não subir mais um pouco Vai ser bom descer depois Ai... Cansei Ó... Subimos então Dá pra ver Toda a cidade daqui E aqui então Tem as três cruzes A de Jesus E a dos Dois traidor de Jesus Beleza? Ó... Tamo na frente então Da Nossa Senhora Chega ali embaixo Que tá chovendo Aí... Cheguei então Tá chovendo um pouquinho Mas Nossa Cidade E precisava de uma chuva Porque tá muito quente Meu Deus Começando então aqui Pelas... Três cruzes Tá? Ó... É tudo quando As pessoas aí fazem a ensinação O teatro É tudo combinado Óbvio Tem as cordinhas aí Pro... Pro Jesus Ficar Tá? E olha a altura Que a gente já tá A gente tava lá embaixo E agora então Já estamos Aqui em cima Aqui então Fica A Nossa Senhora Lá em cima Aqui Pras pessoas que vêm rezar Elas colocam as velas Aqui Tá? Colocam alguma Santinha Que elas querem deixar Uma pedra aqui Ó... Então é bem Bem legal isso Ó que legal Bem bonitinho Aqui então Tem... Tem um furo Vocês devem estar se perguntando Pras pessoas subirem aqui então Com uma escada E sempre fazer a manutenção aí Da santa Tá? Até da iluminação dela Que ela fica iluminada de noite Tá? Ó... As três cruzes aí Vou... Vou descer um pouquinho Pra mostrar pra vocês então A Nossa Senhora Aqui de longe Pra vocês verem ela Completa Beleza? Vamos descer um pouquinho então aqui Pra me mostrar pra vocês Acho que daqui eu já consigo Vamos ver É... Ó... Olha que legal Meu Deus Pensa cair daqui É um tombo só Ó... Então essa daqui É a Nossa Senhora Aparecida Aqui da minha cidade Tá? Olha que coisa mais linda Olha a altura Tem 17 metros Tá? Muito alto Muito alto mesmo Então se cair de lá de cima Não quero nem saber O que que vai acontecer Coisa boa que não vai ser Tá? Ó... Então como eu falei pra vocês Ó... Tudo de... Tem toda a escada aqui A estrada Pra as pessoas caminharem Pra... Ou pra subir aqui em cima de carro No dia das encenações As pessoas Virem a cavalo Né? Enfim Então olha aí que coisa Mais bonita A Nossa Senhora aí Aparecida aqui Da minha cidade Eu vou falar um pouquinho Umas informações Pra vocês Sobre quando foi construído Isso aqui Tá? Deixa eu pegar meu celular Que eu pesquisei aqui Bate print Pra mostrar pra vocês Como eu falei pra vocês Antes Então aqui tem Seiscentos Seiscentos e oitenta e seis De grau Se for pra subir Tudo tá? Fica aqui então No Morro das Cruzes Como eu já falei pra vocês Também Ó lá as cruzes Lá na entrada Tem mais Daí tem as cruzes aqui Né? Então ó É bem legal aqui em cima Fazia muito tempo Que eu não vim Então tem coisa Que o YouTube Me proporciona Voltar nos lugares Que eu não vinha Fazia muito tempo Tá? Então aqui em cima Realmente fazia muito tempo Que eu não vim Tá? E depois aí Com o YouTube Eu tô Tô voltando Tá? E eu parei pra pensar nisso Eu vou ter que voltar Mais vezes aqui Porque realmente É muito bonito Aqui em cima Tá? Muito bonito mesmo Deixa eu ver mais Umas coisas aqui Que eu pesquisei Pra passar pra vocês aí Bem certinho Pra mim não mentir Nada Beleza? Tá? Como eu falei pra vocês Então Isso daqui Tem 17 metros Essa obra Onde foi construída A Nossa Senhora Aparecida Tá? Ó O custo da obra Foi de aproximadamente 44 mil Reais Tá? 44 mil reais Deixa eu descer aqui então Pra mostrar bem certinho Pra vocês 44 mil reais É muito dinheiro Pra fazer Toda Essa Essa construção aqui Toda essa obra Toda essa estrutura Da Nossa Senhora Mas pensa Quanto que não custa Só a Nossa Senhora Tá? Então Ela é muito cara Porque todos os detalhes Dela Tá? E ela é grande Tá? Então É muito 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 dinheiro Mas que valeu aí Super a pena Pra nossa cidade Aí ter mais um Um ponto turístico Beleza? 44 mil reais Apenas Essa estrutura Aqui Gurizada Foi construído Lá em Joaçaba Então Essa Essa obra Da Santa E depois Por meio dos caminhões Eles trouxeram Até aqui em cima E chamaram aí Uma equipe de especialistas Pra fazer Essa Essa estrutura Aqui Beleza? Mas toda essa estrutura aí Principalmente da Santa Foi feita Lá em Lá em Joaçaba Tá? Que é uma cidade Não é tão vizinha É meio longinha Aqui de ponto cerrado Mas Fica aí Em Em Santa Catarina Também Joaçaba Santa Catarina Tá? Então como vocês viram Foi Muito caro Mas uma obra aí Que realmente Valeu a pena Pra embelezar ainda mais A nossa cidade Tá? Hoje Tá chovendo Então Tá garoando um pouquinho Mas mesmo assim Quando eu vim Tava um sol quente Tá? Então ainda bem Que Começou essa garoa aí Ficou Até mais fresco Mas Tá um calorão ainda Tá? Tá muito quente Exato Então ó Vim de bicicleta Até aqui em cima Vou descer Porque não tem mais Muito o que gravar aí Pra vocês Vou tirar a time Aqui do vídeo Tá? Com a minha bicicleta Pra ficar mais Mais legal E vamos depois descer Agradecer então Essa estrada Aqui Da Santa Tchau Inclusive Eu não filmei pra vocês Mas eu rezei Ali pra ela Pra abençoar Mais uma vez Aí o nosso grupo Meu canal Meu Caçador de lenda Enfim Todo mundo aí Beleza? Agora Bora continuar Descer aqui Descer aqui Olha aqui o começo Burizado, ó, por uma maneira Vou finalizar o vídeo por aqui Então, obrigado quem ficou comigo até aqui E até o próximo vídeo Mostrando os pontos turísticos da minha cidade Valeu, até o próximo vídeo Deixa o like, fui!